Ecoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando assim o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas portadoras de deficiência e ou com necessidades especiais. Depois de certo tempo parado, a pai retorna com o tratamento de ecoterapia para seus pacientes e nós viemos até aqui conferir um pouquinho e conversar com a equipe multidisciplinar sobre este retorno. O proprietário do local, Gustavo Moteiro, falou da parceria com a associação. O dia a dia a gente cuida, ajuda aí, os meninos vem, o Leandro, o Gustinho e a Aline, e aí tem os animais da ecoterapia, a gente trata para eles, e tá aí ajuda eles no dia a dia e eles ajudam nós também, é uma parceria, né? Augusto, fala para a gente, você que é instrutor de equitação, é qualquer cavalo que pode ser usado para a ecoterapia? Então, João, não é qualquer tipo de cavalo, a gente trabalha com um animal hoje, que é da raça pequena, o animal tem os três andamentos que a ecoterapia quer e permite, que são o antepistar, sobrepistar e transpistar. O que é isso? O animal que antepista, que ele pisa atrás da mão, o animal tem um movimento mais suave, mais tranquilo, o cavalo que pisa sobre a mão, na mesma passada, o animal um pouco mais áspero, e o cavalo que transpista é um animal de outra velocidade, então a raça, qualquer raça serve. Sobre a docilidade do animal, se ele não tiver índole, ele não pode ser para a ecoterapia, porque o animal para a ecoterapia tem que ser dócil, ele tem que ser sem perigo nenhum, então ele não precisa ser um atleta, ele tem que ser um animal dócil, e que esteja os três andamentos básicos da ecoterapia. No caso da princesa aqui, um animal super dócil, chegou para a potrinha, uma criança pode montar, pode passar por baixo, muito bem na da estrada, então qualquer animal sendo dócil, tendo índole, serve para a ecoterapia. E de qualquer idade, pode ser uma potra, pode ser um cavalo mais zerado, desde que esteja a docilidade e os andamentos, é apto para a ecoterapia. A psicóloga Aline Fernandes e o fisioterapeuta Leandro Melo falaram sobre os benefícios da ecoterapia. Então, os benefícios são vários, né? A partir da criança que já está em cima do cavalo, ela já está acima da pessoa, então a autoestima dela já eleva no nível alto, né? É muito bom para a autoestima. Sem contar que nós trabalhamos a questão do contato visual, memória, atenção, cognição cognitiva, a questão da postura, né? Que o fisioterapeuta explica melhor. E o cavalo, quando a criança está em cima do cavalo, o cavalo oferece mais de mil estímulos para o usuário, para o praticante, né? Seja criança, o adolescente, o adulto. Dentre os benefícios que a gente tem aqui na ecoterapia, a gente tem o fortalecimento, né? Alongamento que a gente faz aqui para melhorar a flexibilidade, né? A gente faz todo um trabalho aqui para evitar contraturas, evitar deformidades, né? Dentro dos benefícios, a melhora da concentração, melhora da atenção, a melhora da coordenação motora, a melhora do contato visual em certos casos. Por exemplo, o autista, né? E as crianças que estão, né? Na fase de desenvolvimento neuropsicomotor, né? Igual falei, o fortalecimento cervical, o fortalecimento de tronco, né? A melhora da quantidade e da qualidade da movimentação ativa do praticante, né? Além da correção postural, refletindo diretamente na postura. Aí ali tem todo o material, né? A questão da bolinha, a gente até usa o espaço aqui fora, onde as crianças colocam a bolinha dentro, onde nós trabalhamos também a questão da cor, do pareamento. Ali também tem a questão, né? Do dado das emoções, onde a gente também trabalha a questão emocional da criança. Essa criança está feliz, triste, com raiva. Às vezes ela até traz, né? Algum problema emocional que depois é passado para a família. A questão sensorial, atenção, motricidade, tudo é trabalhado em cima do cavalo. Porque em cima do cavalo, a gente também trabalha muito a questão da comunicação, principalmente para quem é autista. Manda um beijinho para o cavalo andar, dá um tchau. A gente explora esse ambiente também, onde tem vários animais lá em cima, galinha, cachorro, gato. O ambiente também da rua, onde tem árvore, pessoas, dá lá a pessoa passando, dá um tchau. Então, sim, isso depende. Já tive resultado com apenas uma sessão só. Os profissionais que atuam neste segmento devem se afiliar à Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDI Brasil. Nós somos habilitados para estar desenvolvendo esse trabalho de ecoterapia. Então, todos nós realizamos, fizemos curso, tem todo o certificado para a gente estar desenvolvendo esse trabalho. São todas as pessoas que podem praticar a ecoterapia? Sim, são todas as pessoas. Mas, na PAI, a gente dá preferência para as pessoas que têm mais necessidades, como, por exemplo, os cadeirantes, os autistas, questão da síndrome de Down. E a avaliação é feita, primeiramente, pela equipe, eu e o fisioterapeuta, que passa por uma triagem. Antes dessa avaliação, precisa do pedido médico. Dependendo da pessoa, também precisa do raio-x para a questão postural. Dentre as contraindicações, são paciente com traqueostomia, paciente com luxação de quadril, o praticante com a hernia de disco avançada. Então, essas são algumas das contraindicações para estar realizando a ecoterapia. Uma que a gente frisa bastante, são pacientes que apresentam convulsões, sabe? Não tem como fazer a ecoterapia, porque a quantidade de estímulo que o passo do cavalo passa para o praticante é muito grande. Então, são muitos estímulos. Então, o paciente que apresenta convulsões é contraindicado. Aline, vocês, por muitos anos, trabalharam, fizeram a ecoterapia lá no Parque de Exposições, mas agora vocês vieram para cá, para essa locação própria de vocês. Me conta um pouquinho sobre. Sim. Por muitos anos, o Centro de Ecoterapia Horácio Soares foi no Parque de Exposição. Porém, lá no Parque de Exposição, em épocas de eventos, de festas, precisava se interromper, né? Por toda a programação que o Parque já tem nas épocas de julho. E isso, para o tratamento, acabava gerando um pouco de alguns entraves. Então, a gente percebia algumas regressões, né? E como a APAE já tinha esse terreno aqui, surgiu a ideia de trazer a ecoterapia para cá. Porque aqui a gente já consegue dar uma continuidade. Não existe interrupções. Ana Paula, dentro desse tempo que o Pedro Otávio está fazendo a ecoterapia, você percebeu alguma melhora, algum desenvolvimento nele? Muito, né? Motora e socializar também. Eu acho que toda criança tinha que ter acesso à ecoterapia. E quando era no parque, quando vinham essas interrupções, você percebia que tinha algum regresso? Sim. Agora, com continuidade, tudo é mais fácil, né? Tudo vale a pena. Bem mais. O esforço, tanto dos profissionais, quanto da gente como família, é de se esperar. Uma coisa com continuidade, né? E não ter essa interrupção, que era fato, seja só de saber que já ia parar em junho, seja... Muito bom. Parabéns. 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 Parabéns.